Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça um outro cara Na fila de um banco, pontão de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olho e porro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos lanchos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim De se perguntar Por onde esse cara deve estar Diz! Eu vou explorar Quem sabe, quem sabe, vai! Esperando nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair Namorar no sofá E que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos lanchos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Vai! Só vocês! Eu vou... Te esperando, vai! Noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair Namorar no sofá E que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Alô, alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Liga e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a reação Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pense em nós Amor, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Amor meu pai do Bernal Alô, alô Diz pra mim qual a reação Por que não quer me atender Se fez o meu coração Te apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pense em nós Vocês Alô Bem forte, bem forte E aí Alô Obrigado amor, obrigado Te esquecer não consigo Alô 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 Amor meu vai doer meu irmão Alô 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 Diz meu coração Amor meu vai doer meu irmão Alô Adora essa música gente Música linda Disse aquele dia Que ela se foi pra casa dos seus pais Juro que não me reconheço mais Meu coração ficou pela metade No sofá da sala Ligo a TV, tá passando a novela Mas o motivo pra chorar por ela Essa saudade só me faz sofrer Eu sei que ela também está sofrendo Mas o orgulho diz que não vai voltar Só tem um jeito dela perceber Tudo que eu sinto por ela Vou colocar na TV e todos os jornais No rádio, na internet E nos comerciais Eu não tinha coragem Hoje vou dizer O amor da minha vida Sempre foi você Vou colocar multibossal no meu coração O mundo vai perceber Minha declaração Eu não tinha coragem Hoje vou dizer O amor da minha vida Sempre foi você Prefeitura Municipal de Bonito Eu sei que ela também está sofrendo Mas o orgulho diz que não vai voltar Só tem um jeito dela perceber Tudo que eu sinto por ela Vou colocar na TV e todos os jornais No rádio, na internet E nos comerciais Eu não tinha coragem Hoje vou dizer O amor da minha vida Sempre foi você Vou colocar multibossal no meu coração O mundo vai perceber Minha declaração Eu não tinha coragem Baixinho, 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 baixinho Vem cá, vem cá, vem cá Assim Vou colocar na TV e todos os jornais No rádio O que eu não tinha coragem Hoje Vou colocar multibossal no meu coração O mundo vai perceber Minha declaração O que eu não tinha coragem Hoje 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 Vou dizer O amor da minha vida Sempre foi você E se aquele dia